Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma polêmica que está rolando entre Ana Catarina e Eduarda Alves. Vocês vão entender essa polêmica toda neste vídeo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes mesmo de eu ir ao vídeo, eu gostaria de mandar um abraço pra meu parceiro Bruno Beccarro, lá de Salvador. Ele que me passou essas informações. Lô Bruno, tamo junto parceiro, muito obrigado aí. Se você tiver algumas informações de alguns cantores e quiser mandar pra mim, é só mandar no meu Instagram que eu também vou mandar salve pra vocês. Então gente, a polêmica começou assim e eu vou explicar tudo pra vocês. Nesse vídeo é só você ficar o vídeo até o final. Tudo começou assim. Nós sabemos que Ana Catarina ficou bastante conhecida na Bahia e em alguns lugares do Nordeste com a música Eu Me Entreguei. Na época a música fez um grande sucesso e levou Ana Catarina a vários lugares, a vários programas de televisão, de rádio e etc. Só que na mesma época que Ana Catarina estava fazendo sucesso com essa música, a cantora de Recife, Eduarda Alves, fez uma música e a música parecia muito com a música de Ana Catarina Eu Me Entreguei. E Ana Catarina na época fez, assim, surgiu uma grande polêmica nessa época em que Ana Catarina estava acusando a cantora de plágio por ela ter feito uma música muito parecida com a música Eu Me Entreguei. Na época esse caso repercutiu bastante, vários sites postaram aqui no YouTube, foi um dos assuntos mais comentados na época. Só que ali Ana Catarina e Eduarda acabaram que fizeram as pazes. Na época elas até gravaram um videoclipe, eu já estava até esquecendo de falar isso pra vocês, que foi esse videoclipe aqui. Pois é gente, como vocês viram aí, elas resolveram fazer as pazes, porque Ana Catarina estava falando que Eduarda foi lá e plagiou a música. Elas resolveram fazer as pazes com um objetivo. O objetivo de Eduarda Alves divulgar o trabalho de Ana Catarina lá em Recife, e Ana Catarina divulgar o trabalho de Eduarda Alves lá na Bahia. E assim parecia ter tudo bem, mas eu obtive algumas informações em que algumas pessoas estavam falando que a vida entre elas duas não estavam dando certo, mas até aí tudo bem, o caso tinha acabado. Tinha acabado até nos últimos dias. Nos últimos dias a cantora de Recife, Eduarda Alves, fez uma live, e a abertura da live ela cantou a música Eu Me Entreguei de Ana Catarina. E Ana Catarina não gostou muito que ela abriu a live cantando a música dela e soltou alguns vídeos. Eu tirei esse vídeo lá do site Brega Pop, vocês podem ir lá que vocês também vão ver uma cobertura bastante completa, porque os caras dos sites lá também são muito bons. Então Ana Catarina foi lá e soltou esse vídeo aqui, vamos lá. A música é minha, tá? A letra é minha. Independente de ser versão, é minha, a letra é minha, tá? E eu luto por essa versão, porque essa versão foi minha primeira estourada, e eu não vou deixar ninguém subir. Agora tá marcando a cantora errada, porque a cantora só é Ana Catarina, tá bom? Foi eu que batalhei, fiquei de 11 da noite até 4 da manhã compondo essa música. Essa música não tem outra cantora, outra dona, não. A custa, a custo, na verdade, da minha versão, da minha letra, da minha composição, não vou deixar. Tá bom, meu anjo? Tô logo avisando aqui, deixando claro, novo hit do Brasil que é a dona, não tem outra. Pois é, rapaziada, Ana Catarina foi lá e soltou esse vídeo. Logo depois, ela falou mais sobre lá nos seus stories. Mas antes de eu trazer esse outro vídeo, Ana Catarina, eu já gostaria de pedir pra vocês que estão gostando desse vídeo, é só deixar o like aí, que é pra fortalecer o canal e tá nos motivando pra nós trazer mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Então vamos ver o outro stories que Ana Catarina deixou. Agora você, lindinha, esqueça que você, na minha música, você não sobe não, você não é compositora, então vai, meu anjo, faz uma música aí, agora não vem pra cá se fazer, fazer live abrindo com a minha música, né? Porque antes, os meus fãs que me mandaram, você fazendo, lindinha, dizendo que a música era sua de trabalho, esqueça, esqueça. Isso vai sair, a gente vai tirar isso do ar, porque eu não quero mais. E a minha produtora é poda e vai tirar, porque eu não quero. Até porque eu fui praticamente forçada a fazer aquilo ali. Porque minha mãe sabe muito bem o que eu não queria gravar, que eu não queria mesmo. Até porque ela me convidou na minha própria música. Condições isso? Querida, agora eu tô com maturidade suficiente pra entender cada coisinha. Se coloque no seu lugar, certo? Não, eu tenho que falar mesmo, eu cansei de ficar calada. Porque fica querendo subir nas custas dos outros, sua região não é lá? Fica lá, filho. Pois é, gente. Foi esse vídeo aí que Ana Catarina também deixou lá em seus stories. Até esse momento, a cantora Eduarda Alves também não tinha se pronunciado sobre o caso. E eu vou deixar o pronunciamento dela aqui também pra vocês dar uma analisada. Esse é um trecho da minha música nova, Ana Catarina. E é a sua cara. Eu acho que você não superou ter dividido sua música comigo. Você tem que lembrar que no dia que fomos gravar o clipe, eu paguei sozinha a sua passagem, da sua mãe e da companheira dela até Sergipe. Paguei gravação de clipe, paguei estúdio. Gravamos tudo. Eu e meu esposo viemos pra Recife. Eu até achava que você já estava na Bahia em casa. Três dias depois, sua mãe liga, dizendo que estava perreada, porque você estava sem o que fazer em Sergipe. E o seu empresário não tinha dinheiro pra pagar a passagem de volta. Então, pela nossa parceria sem problema algum, eu paguei a passagem de todas vocês pra Bahia. Foi uma aposta de todos nós. Não seja ingrata. Antes disso, você ainda era uma pessoa sem sucesso. Quantas músicas são lançadas e o público não se identifica? Nós temos o clipe, foi um sucesso que mudou sua vida e da sua família. Depois você pediu pra regravar minha música Chega Dói. E não deu muito certo. Eu não tenho culpa. Temos que ser grato a Deus e ao público pelo reconhecimento. Só toma cuidado pra não ficar presa a uma música que já passou. Porque o que nos mantém no sucesso são músicas novas e com sucesso. Não a falsidade, deslealdade e principalmente a ingratidão, seja com o público ou com os parceiros. Zela pelo teu reconhecimento, Ana. Você chegou com seu talento e sua música. Não induza seu público ao erro. Faça seu sucesso novo daí, que eu continuo lutando daqui. Pois é, esse vídeo aí foi a cantora Eduarda Alves lá de Recife se pronunciando sobre esse caso de Ana Catarina. E aí, o que você achou desse caso? Mas eu gostaria de ver a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Porque assim você vai ficar sabendo de mais informações que eu trazer aqui pra vocês. Você sendo inscrito do canal, você vai ficar sabendo de tudo mesmo que acontece no mundo do arrocha, da arrochadeira, do pagode baiano e de toda a música baiana. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo.